Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os cartões Travel, Money, da Visa é, variante do cartão até o nível Platinum e você tem aí as funções da Visa para utilizar o cartão Travel e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Gente, a Visa tem o seu cartão de viagem, o Travel Money que você pode utilizar nas moedas dólar, libra e euro e você pode comprar esses cartões direto no site caso vocês tenham conta no Bradesco vocês podem solicitar esses cartões direto no site do Bradesco se você pedir para chegar na sua residência eles podem cobrar uma taxa de entrega do cartão já carregado com a moeda que você escolheu que são esses que eu estou mostrando na tela do vídeo você também pode pedir o Money Card que também tem no Banco Paulista e também outros emissores deste cartão no caso o Platinum que é este que eu estou mostrando na tela do vídeo para vocês também geralmente os cartões não tem anuidade e nem mensalidade no cartão pré-pago Travel Money cada emissor pode determinar a operação e como será cobrado alguma taxa sim dependendo do emissor do banco como por exemplo colocar um valor para fazer recarga no cartão no caso o Platinum eles podem exigir um valor mini por exemplo de 3 mil dólares ou 3 mil euros e por aí vai cada banco determina o valor para carregar este cartão nível Platinum os demais geralmente é 50 dólares já é bastante para poder emitir o cartão já temos um vídeo de um outro concorrente do Travel Money que é o Mastercard que para carregar ele era 50 dólares eu já tenho um vídeo que eu mostrei sobre ele então acompanhe comigo na tela do vídeo algumas informações deste cartão e benefícios também então eu estou mostrando para vocês os cartões do Bradesco Money Card Libra dólar e euro vamos focar no dólar e depois o demais praticamente é igual então o Money Card você pode solicitar ele no site do Bradesco saques 2 dólares e 70 manutenção após 6 meses sem movimentação é cobrado 5 dólares então no caso de toda vez que você fizer um saque e faça TMs você vai pagar 2 dólares e 70 se você ficar 6 meses sem movimentação vai pagar 5 dólares e reposição por perda ou roubo do cartão 25 dólares tá ok? o cartão Money Card você está vendo aí que no Bradesco ele só tem no caso o dólar a libra e euro tá bom? tem o site moneycard.com.br que eu estou mostrando na tela do vídeo com algumas vantagens você pode baixar o aplicativo Money Card Visa tá? e ter aí as informações como por exemplo extrato acompanhamento das suas compras então você pode acompanhar aí compras saques como recarregar perda e roubo esqueci minha senha e saldo e extrato conforme eu estou mostrando na tela do vídeo tá bom? a vantagem de um cartão desse pré-pago internacional travel é que no momento que você faz a sua compra com esse cartão você paga apenas a taxa cambial do no momento da compra porque ele é um cartão pré-pago diferente dos cartões de crédito que geralmente é cobrado ou no dia ou no momento que fechou a fatura tá? então esse não tem fatura porque ele é um cartão pré-pago na modalidade travel que você compra e desconta automático do cartão tá certo? por ele ser um cartão internacional ele carrega os benefícios da visa internacional tá certo? vamos ver então agora o cartão travel platino os benefícios do cartão visa platino são proteção de preço proteção de compra serviços de viagem emergência médica internacional veículo de locadora central de atendimento visa 24 horas substituição emergencial do cartão garantia estendida original serviço de saque emergencial visa concierge visa luxuri hotel collection visa digital medical assistência vai de visa roubo em caixa eletrônico visa check out então esses são os benefícios do cartão visa travel que é o mesmo dos cartões de crédito da visa por ser um cartão visa platino então ele carrega as mesmas promoções e ofertas que um visa crédito traz lógico na modalidade pré-pago travel aí você clicando em ofertas da visa esse cartão travel também traz os benefícios de promoções da visa tá ok esse visa platino você pode encontrar ele no banco paulista ou nas casas de câmbio credenciadas o cartão money também está disponível no rendimento no safra no agilitas e confidência também tá ok além do banco paulista então ele é um cartão que pode ser carregado em dólar americano euro libra e dólar australiano e dólar canandense e peso argentino tá ok no caso do banco rendimento pode colocar todas essas moedas você pode solicitar até quatro cartões adicionais tá gratuitos que utilizam o mesmo saldo a senha de utilização e o extrato de compra são individuais tá ok o cartão tem chip e ele funciona praticamente como um cartão de crédito tá ok o cartão ele pode ser cancelado se não tiver movimentação em três meses no caso nós estamos falando do rendimento travel money então vamos ver as tarifas do banco rendimento tá 1,5 dólares por saque tarifa no caso de perda roubo reposição isenta na primeira solicitação e nas demais 50 dólares tá certo e a anuidade é 25 dólares se você tiver saldo superior a 100 dólares não é cobrado mensalidade bem não é só a visa que tem o cartão visa platino o Itaú também tem o cartão mastercard platino travel tá que tem também benefícios tá quando compara então o Itaú por exemplo com a mensalidade que não tem por exemplo você pode fazer um depósito nos cartões travel platino do Itaú e não tem mensalidade neste do caso visa o travel do rendimento e também outros que eu já mostrei pra vocês caso você não tenha saldo no cartão ou não movimente o cartão por X períodos você paga anuidade e mensalidade da conta com o cartão tá então seria interessante você ficar atento em qual cartão você vai escolher neste caso estamos falando apenas da visa mas tem outros bancos com outras bandeiras que não cobram pra você não utilizar o cartão no caso não utilizar o cartão no caso do vídeo do Mastercard que eu fiz o primeiro que não é o Platinum é cobrado caso você não use o cartão por um período eles cobram a inatividade tá no do Itaú o Platinum não é cobrado mas é da Mastercard neste do rendimento é cobrado inatividade também tá os benefícios são da visa Platinum então são bons benefícios e no caso se você escolheu do Mastercard Platinum são os benefícios da Mastercard nível Platinum tá certo você pode utilizar esses cartões nos parceiros no caso que emitem o cartão Visa Platinum tá bom no site da Visa tem também os emissores que emitem os cartões da bandeira Visa tá ok geralmente nas casas de câmbio também tem a emissão desses cartões se fosse você Leandro você escolheria qual então Mastercard ou Visa eu ia atrás daquele que não me cobraria mensalidade nem anuidade uma porque cartão de crédito eu já tenho acredito que muitas pessoas têm um cartão de crédito quem vai viajar vai comprar um cartão pré-pago apenas para evitar que venha faturas né e aproveitar o dólar do momento e as taxas do câmbio é parecida são 6,38 de taxa cambial que é cobrado no momento da compra da moeda tá então quando você compra a recarga do cartão é cobrado o IOF já na recarga então você fica livre depois apenas para usar o cartão caso você vai fazer algum saque vai pagar pelo saque no caso nas ATMs que você esteja fazendo tá certo vale a pena comprar um cartão pré-pago um cartão de crédito vale nesse sentido né porque você vai ter um cartão pré-pago não terá fatura e você vai gastar aquilo que tem carregado né então é mais um cartão aí mais um cartão travel que está no mercado aí para você poder viajar tranquilo nós estamos no mês de julho mês de viagem muitas pessoas procurando este cartão aqui no canal tá aí para vocês tá bom pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para os abraços então abraço de hoje vai para as cidades Olinda um grande abraço o pessoal o pessoal de Pernambuco um grande abraço para todos vocês o pessoal de Juazeiro do Norte um grande abraço para vocês também Vila Velha Espírito Santo um grande abraço para vocês o pessoal de Porto de Galinhas ligados aqui no canal pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fique com Deus um grande abraço